Mas eu começo agora já batendo papo com o meu amigo Babadu, bem-vindo de novo, querido, como você tá? Tudo ótimo, Edu, e você? Como que você tá? Melhor agora! Que bom! E você, pessoal em casa, como que tá as preparações pra esse novo ano que tá chegando, né? Pois é, todo mundo na maior correria, né gente? A gente não para, né? Não para, né? Final de ano, mas tá tudo sempre em maior movimento. Exatamente! E vamos falar de Ogum hoje? Vamos falar do orixá guerreiro, daquele que, meio à guerra, consegue trazer a paz. O orixá Ogum, aquele que nós devemos clamar sempre que estamos em momentos de dificuldade. Ogum, dentro do panteão africano, ele é irmão de Exu e Oxóssi, filho de Emanjá, o filho mais velho de Emanjá. Então, Ogum, ele traz com ele, consigo, toda aquela responsabilidade pra cuidar. Por isso que nós sempre clamamos a Ogum quando estamos passando por momentos difíceis. A cor de Ogum é azul escuro, aquele azul royal. E nós devemos clamar ele sempre que estamos passando por momentos de dificuldades. Quando a gente acha que não tem saída. Quando as coisas estão realmente sem expectativa. Quando você olha e você acha que aquilo não tem mais solução. É sempre algum que nós devemos rogar. Ogum, ele é o início e o fim de tudo. Tá. Então, pra abrir caminhos, encontrar solução, abertura pro que não tá fluindo, a gente recorre a Ogum. Exatamente. E nem todo mundo vê muito Ogum como clamar a Ogum só em momentos e aberturas de caminho. Mas quando a gente fala em aberturas de caminho, para a gente poder cultuar o orixá Ogum, nem só financeiramente, às vezes para tudo, quando tá trancado, nós clamamos a Ogum. Porque ele é o orixá da dificuldade, então ele nos entende, né? E Ogum, eu costumo dizer que Ogum, ele é um orixá que ele não costuma perguntar o que que tá acontecendo. Ele já traz a solução. Quando uma pessoa cultua muito Ogum, traz muito Ogum consigo, Ogum, ele é um orixá que ele traz a resposta muito rápido. Então, quando a gente se sente meio perdido do que fazer, pode recorrer a ele? Sempre, 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 sempre. Quando a gente tá arrependido de alguma coisa também, que a gente tenta procurar uma solução, é Ogum que nós rogamos, porque podemos dizer que, por ele ser o irmão mais velho, ele tem consigo um negócio muito paterno também. Então, ele já vai diretamente cuidar do filho. Tá. Então, é sempre Ogum que nós devemos recorrer. nas maiores diversidades da nossa vida, independentemente do momento. E o que que nós podemos fazer pra agradar Ogum? Atrair a força dele, a ajuda, o axé, assim, de práticas devocionais. Vela, você falou que azul é uma cor legal pra acender. Exatamente. A gente encontra dois tons, que é aquele clarinho mais pra Iemanjá, e daí o mais escuro. E o mais escuro. Acende pra ele. É aquele royal, aquele azul mais escuro, ele é Ogum também. E também, algumas pessoas, culto ou Ogum, podem acender também a vela vermelha. Então, aí é uma questão muito mais de intuição no momento. Você pode acender tanto a azul quanto a vermelha. Ou, se não, não tem nem azul e nem vermelha, há tradicionalmente branca, que serve para todos os orixás independentes. Branca, ele é universal. Acender a vela que represente sua devoção, essa chama que você quer que ilumine aí do orixá na sua vida. Agora, e pra agradar ele? Por exemplo, oferta que a gente pode fazer. Eu costumo dizer que Ogum, ele é um orixá que é muito fácil a gente ter devoção a ele, porque ele não precisa-se de firulas, de grandes coisas. É um orixá que ele perde muito a nossa fé, que a gente acredite nele. Então, você pode acender uma vela, você pode ter uma imagem dentro da sua casa, como aquilo que você falou, existe o sincretismo. Então, você pode ter tanto a imagem do orixá Ogum quanto a imagem de São Jorge. Eu costumo também, algumas pessoas fazem, eu costumo indicar também, colocar um copo de cerveja do lado da vela e agradar a Ogum. Cerveja clarinha. Exatamente. A escura geralmente é Xangô, não é? Isso, a escura é Xangô e a clara é para Ogum. Então, você pega, você oferenda ele. Ogum também gosta muito de feijão preto. Então, você pegar uma panela, colocar feijão preto e começar a torrar. Enquanto aquilo está torrando, você está ali fazendo todos os seus pedidos que você quer que aconteça. E ali você vai desabafando, porque não é só o fato de você fazer a oferenda. Você tem que acreditar e aquele é o momento de intimidade. Então, conforme você está torrando aquela comida, você chega e vai fazendo todos os seus pedidos daquilo que você quer que aconteça na sua vida. Que legal. Diferente de Exu, Ogum a gente pode fazer todos os pedidos, que ele escuta a todos. Exu já é um orixá que a gente tem que ser mais direto, mais objetivo. E já Ogum não. Ogum é aquele par que a gente pode chegar e desabafar, falar sobre tudo que está acontecendo e ter certeza que está sendo escutado. Panela com feijão sem nada, né? Sem nada, só a panela e o feijão, isso. E torrar. E quando você quer a panela começar, o feijão começar a pular da panela, que é o significado que já está torrado. Você pega, coloca num algodar, um pratinho de barro que você tiver na sua casa. Se não tiver nem algodar, nem pratinho de barro, pode colocar num prato branco que você tiver dentro da sua casa. Colocar num lugar alto e é oferenda algum. E ali fazer seus pedidos. Depois de algum tempo a gente pode tirar e jogar fora. Exatamente. Na verdade eu costumo dizer às pessoas que são 24 horas. Que ali tem o axé e ali é aceito. Tem gente que deixa 3 dias, 7 dias, mas isso não é necessário. Porque nessas 24 horas o axé e o orixá já vão ter escutado. Ótimo. Então gente, você já aprendeu qual é a cor de vela para você chamar pela atenção e auxílio de Ogum. Você já aprendeu a oferenda do feijão. Já aprendeu a oferenda da cerveja. Agora eu vou perguntar para o Babadu como que são os filhos de Ogum. As pessoas que são regidas por Ogum, que tem esse orixá como pai. Qual é o arquétipo, o tipo de comportamento? Como que nós podemos identificar os filhos de Ogum à nossa volta? Nossa, são as pessoas com o maior coração que você vai encontrar na sua frente. São pessoas com corações muito bondosos, que sempre estão dispostas a ajudar o outro. Mas só tem aquele pequeno problema, que são pessoas um pouco brutas, podemos dizer assim. Passe nada, Ogras. Exatamente, bem Ogras. Então você olha aquela pessoa que tem um coração maravilhoso, que sempre está ali. São pessoas que são muito amigas, que estão tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. São pessoas muito festeiras, que quando chegam já alegram as pessoas que estão em volta. Tem esse pequeno defeito, que são pessoas que acabam sendo difíceis de lidar, porque são pessoas que acabam tendo a cabeça muito dura, e isso faz com que acabam perdendo alguma coisa na vida, porque são muito 8 ou 80. Ou elas vão te amar, ou vão te odiar. Pessoas regidas por Ogum são completamente assim. Eles não conseguem existir um meio termo entre eles. Nada políticos, né? Nada, nada. Não existe a palavra dialogar entre os filhos de Ogum. Mas em contrapartida, são pessoas que têm um coração maravilhoso. Pessoas regidas por Orixá Ogum só precisam ter cuidado muito no campo sentimental. Porque o que acontece? O Orixá Ogum era um Orixá que tinha um coração muito grande, então amava demais. Só que isso fazia com que ele não tivesse um amor fixo. Então, ele tinha muitos amores, porque ele sempre estava em busca do verdadeiro amor. E os filhos dele acabam também, acabam que ir trazendo essa negatividade junto com eles. Então, são pessoas que precisam passar por ebós, por rituais específicos, para essa área da vida poder caminhar. Que interessante, né, gente? E o que nós podemos fazer, assim, por exemplo, na nossa casa? A gente pode colocar alguma coisa focada em Ogum para trazer proteção para o lar, de repente na entrada, em algum cantinho? Sim, claro que podemos. Existe uma planta que é muito tradicional, que é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela tem diversos fins, mas nós podemos ter tanto na entrada da nossa casa. A espada de São Jorge, as pessoas não sabem, mas é muito bom. Nós temos também sempre uma ou duas no nosso quarto. Porque o que acontece? É uma planta que corta a demanda. Então, o que acontece? Quando você está passando por aquelas noites que você não consegue dormir, está vindo com muito pesadelo, ou você tem aquela criança dentro da sua casa que acaba não dormindo, que vê vultos, você está vendo vultos dentro da sua casa, somente colocar uma espada de São Jorge dentro da sua casa. E existe um ritual que é muito bom também para as pessoas fazerem, até para o começo de ano, que é pegar um vaso de espada de São Jorge e você colocar um pino de trem. Em casa de umbanda, vende muito. E é uma coisa super barata. Você vai pegar, vai comprar, escolher umas espadas de São Jorge bonitas, plantadas, vai pegar, vai abrir um pouco da terra, vai colocar três moedas. Eu sempre indico as pessoas a colocar moeda de um real, porque é a moeda de maior valor. Vai enterrar ali, conforme você vai estar colocando, você vai estar pedindo prosperidade e bons caminhos. Depois você fecha essas moedas e coloca o pino de trem dentro do vaso das espadas de São Jorge. Ali na frente você pode acender uma vela ou azul ou branca, ou ferendar aquela espada de São Jorge a algum e pedir que na sua casa nunca falte prosperidade, que sua casa sempre esteja protegida. Axé, que assim seja. É um ritual muito simples que dá para fazer e é muito bom também para esse começo de ano, porque vai ser um ano que vai ser regido pelo Odu 7, o Odu Odi, e quando você está fazendo isso, é uma forma de proteção, porque o 7 também é um dos caminhos de Oguu. Que legal. Esse Odu, Odi, traz coisas boas para o próximo ano, traz alguns alertas para a gente? É um Odu que ele traz, vai ser um ano muito bom, mas ele também traz alguns alertas, porque o 7, dentro da numerologia dos Odu's, ele indica fins de ciclos e novos começos. Então vai ser um ano que a gente precisa se preocupar muito mais com o próximo, naquilo que a gente está plantando, porque vai ser um ano para a gente plantar coisas boas. e um ano também onde a gente precisa praticar muita caridade, muito amor ao próximo, para que a gente receba boas energias. Vai ser um ano muito de trocas de energias. Tá. Interessante, né, gente? Muito legal. Ah, e uma coisa muito, muito... É muito que a gente precisa ter um alerta. É um ano que vai ser muito bom para magia. É, 7. Vai ser um ano muito bom para magia. Então, pessoas, pratiquem muita magia, façam muitas coisas boas, peçam muitas coisas para o astral, porque vai ser um ano onde as magias vão ser muito escutadas. Então já comece desde já, viu, gente? Fazendo seus atos de magia, para que 2023 seja um ano especial na sua vida. Já, já, o Babadu vai atender você. Quer mandar sua pergunta? Envie pelo WhatsApp 11961140628 ou lá no último post no Instagram, arroba Programa Bom Astral. A gente vai abrir um espaço para os nossos apoiadores, para a Dona Neuza, a marca Oiakemi, que estão sempre aqui com a gente. E também quero te dizer que você que quer participar do Bom Astral no próximo ano ou trazer a sua marca para estar com a gente, entre em contato através do nosso WhatsApp, que o nosso comercial vai te dar toda a atenção também. De repente você pode ser um parceiro nosso em 2023. Agora eu vou chamar a Dona Neuza, que tem sempre dicas incríveis. Dá uma olhadinha. Oi, gente. Eu estou aqui com a Dona Neuza, da marca Oiakemi, que é uma marca de produtos africanos e também de fabricação própria. E temos dicas especiais, né, Dona Neuza? Sim, Dona. Então, para você que quer estar em 2023 com as melhores energias, aqui tem um apanhado de coisas que podem te ajudar. São perfumes importados? São perfumes importados para energia, para descarrego, para bênção, né? Coisa boa. E aqui são artigos que são utilizados em religiões afro-brasileiras. Sim, tem erupereu, peleifá, tem os elequés, e tem os elequés que já são feitos por nós mesmo, para todos os orixás. Tem os abebé e tem os elequés comum. E tem também banhos especiais para dar aquele up nas suas energias. São mais de 40 tipos de banhos, né, Dona Neuza? Sim, são 40 tipos de banhos para todas as finalidades. Amor, descarrego, depressão, ansiedade, limpeza, amor, prosperidade, tem pra tudo. Gente, e além desses 40 tipos de banho, a Dona Neuza faz um banho especial pra você. Porque às vezes, né, cada pessoa, cada indivíduo, tá precisando de uma energia especial pra dar um gás e as coisas fluírem na vida, né, Dona Neuza? Sim, cada um tem sua energia, cada um a gente consulta de acordo com o que tá precisando. E através de um bate-papo com a pessoa, você consegue montar um banho específico pra ela? Correto, correto. E se você quiser dar esse up, esse gás na sua vida, você pode mandar uma mensagem pra Dona Neuza, pessoal da Oiakemi, através do WhatsApp 11 934992176. E aí, através desse WhatsApp, vocês vão conversar com a pessoa e vai perceber aquilo que ela precisa, né, Dona Neuza? Correto. É um tratamento especial. Específico. Muito bom. A gente tem kits de lavabo também, viu, gente? Que tem aromatizador de ambiente, sabonete líquido. Sais de banho. Coisa boa. As caldas pés. Olha, que legal. Velas perfumadas. E tem também essas velinhas aqui, pra semana, né? Vela semanal e vela dos anjos. E vela dos anjos, gente. Então, muita coisa pra você poder dar um up nas suas energias e fazer do seu 2023 um ano especial na sua vida. Oiakemi, tá em várias plataformas? Sim, estamos no Shopee, no Magalu, Mercado Livre, WhatsApp, a página, Instagram, Facebook. Muita coisa legal. Esse QR Code que tá aparecendo na tela vai te levar até a Shopee, tá? Então, o Yakemi, na Shopee. Dona Neuza, muitas dicas legais pras pessoas. Vamos deixar uma mensagem aí, né, de axé pra todo mundo. Lembrando que você que tem sua loja, também pode adquirir esses artigos e comercializar por lá, né, Dona Neuza? Pode sim. A gente atende o varejo e atende o atacado. A todos os lojistas também. Ótimo. O mundo todo. E tem esse oráculo, gente. Vamos mostrar, pessoal? O Du Difá. É um oráculo desenvolvido pela Dona Neuza, que vai te trazer aconselhamentos especiais, né, Dona Neuza? Sim. Ele tem a finalidade de orientar cada um com sua finalidade. Então, ele vai trazer a orientação que a pessoa tá precisando. Correto. Vem com todas as instruções pra poder utilizar? Vem com todas as instruções, vem com as cartas, vem com o livrinho. Então, gente, bora lá conhecer mais esse oráculo, tá? Então, mira aí no QR Code e adquira, né, o produto que você tá precisando, o banho pra te dar um gás, ou se você quiser um banho especial pra você, nesse WhatsApp 119... 3499-2176. É isso aí. Muito axé, as melhores energias pra você. 21. De volta! Muito boa a dica da Dona Neuza, né, pra você começar aí, né, o ano com as melhores energias, fazendo uso dos banhos. Gente, nós vamos começar os atendimentos. Então, você que mandou sua pergunta, se liga, porque poderá ser respondido a partir de agora. Código 11, número 961140628. É o WhatsApp nosso aqui da Astral TV. Vamos lá. Pelo Instagram, chegou a pergunta da Jussara. Jussara, muito bem, Fernando. Bom dia, Edu e Babá. Quero saber como será 2023 pra mim. Jussara Correia, do dia 14 de setembro de 57. Feliz Natal e gratidão pra você também, Ju. Feliz Natal, meu amor. Beijo grande. Como vai ser 2023 pra ela? 14 de setembro de 57. Jussara Correia. Vamos ver, Ju, concentra aí. Jussara, vamos lá. Você vai ter um ano de 2023 muito bom, de caminhos abertos. Não vou falar pra você que vai ser fácil, que não vai ser fácil. Indica que você vai ter que batalhar muito pra conquistar aquilo que você deseja. Mas, porém, a vitória é garantida. Tome cuidado com fofocas. Tenta ficar... Guardar mais aquilo que você pensa pra você. Tenta não esplanar muito. Isso acaba chamando muita atenção pra cima de você. E o que acontece? Seu nome fica sendo muito citado. Isso é uma coisa que não chama coisas positivas pra você. Então, é um alerta aí que o jogo traz pra você. Mas, vai ser um ano de 2023 muito, muito, de muitas conquistas. Tá. Beijo, Jussara. Boa sorte e bom ano pra você. Vamos lá. Vamos atender outra pessoa. Pergunta na tela, por favor. Leonardo Augusto dos Santos, do dia 15 de outubro de 93. Libriano, meu financeiro vai melhorar em 2023? Libriano. Libriano. Signo, você é Libra também? Eu sou Libriano também. Nossa, você tem todo jeito de Libra. Sou. Principalmente indeciso. Que é o lado ruim de Signo, não tem jeito. Nossa, cara, eu detesto mandar eu escolher qualquer coisa. Você acredita? Porque eu fico completamente perdido. Pra vida, isso. É, imagina. Vamos ver, Léo. Leonardo Augusto dos Santos, financeiro. Seis, ó, o Bará. O Bará? O Bará. Ô, coisa boa. Muito, muito, muito bom vai ser. Esse ano de 2023 pra você. É Leonardo? Isso, Leonardo. Leonardo. É, o Bará caiu no seu jogo, indica vitórias, conquista, mas o que que precisa também quando cai o Odú, o Bará no nosso jogo? Você precisa ir atrás. Não espere cair do céu. Porque o Bará, ele é o Odú do movimento, ele é o Odú do dinheiro, mas também significa que ele só chega quando você corre atrás. Então, é, vai atrás porque você vai ter um ano financeiro muito bom, mas também não pode ficar esperando cair do céu. É um ano de você colocar todas as suas expectativas, colocar os seus planejamentos pra funcionar porque vai dar tudo certo. Então, Léo, se dedicando, as coisas tendem a acontecer, viu? Bom ano pra você. O Bará é maravilhoso, mas faça a sua parte como o Babá disse. Aliás, gente, pra quem não conseguir ser respondido aqui durante o programa pelo Babadu, você pode marcar um atendimento particular com ele. Ele não vai parar agora no final do ano, nem no começo, vai estar ali prontinho pra te atender. Então, mande mensagem pra ele no Instagram, arroba babaduoff, né? Isso. Ou pelo WhatsApp, código 11, número 9... 68269321. 11, 9, 68269321. 68269321. Isso. Galera, entra no meu Instagram também porque no dia 31 eu vou passar algumas dicas, alguns banhos, alguns rituais lá, tudo certinho, pra que a gente já entre o próximo ano com o pé direito. Coisa boa. Bom, vamos lá. Bom dia. Agora é a Sandra Elizabeth de Lima Rino, do dia 30 de maio de 70. Gostaria de saber sobre minha vida financeira e espiritualidade. Pra 2023, sou artista e estudante de terapias holísticas. Desde já, gratidão. Então, prosperidade seja pelas vias holísticas ou artísticas. Artísticas. Vamos ver. Espiritualidade. É a Sandra Elizabeth de Lima Rino, 30 de maio de 70. Geminiana. Concentra aí, Sandra. Será uma mamã bem espiritualizada. Uhum. E num ano que pede espiritualidade, né? Exatamente. Então, Sandra. Vamos lá. Na verdade, sua vida financeira e espiritualidade, elas meio que estão, que se encontram. O Diogo fala que vai ser um ano muito bom pra você, só que você precisa tomar cuidado, ter alguns alertas, ter alguns alertas, vejo que você precisa encontrar o caminho ainda. Você tá se encontrando. E isso tá fazendo com que as coisas não fluam do jeito que você deseja. Ela tá muito perdida, não se encontra, sabe? E isso acaba fazendo com que as coisas não aconteçam. Vai ser um ano muito bom, porém, você precisa achar um caminho pra você poder seguir. Enquanto você ficar perdida nessa indecisão, você vai continuar caminhando em círculos e as coisas não vão acontecer. Então, é um ano que vai ser muito bom pra você, mas pegue esse primeiro mês pra você poder se organizar. Ver o que realmente você quer. Existe um ritual que dá pra você fazer, tanto você fazer quanto outras pessoas, que tem essa decisão porque, ah, minha vida precisa poder caminhar, mas ela vai caminhar pra onde? Quando? Como? Eu sei que eu preciso caminhar, mas eu ainda não sei pra onde eu quero ir. Que é um ritual muito simples que você pode fazer no dia 31. Quando tem que ser feito à noite esse ritual. E a única coisa que você vai precisar é de um ovo. Você vai pegar e vai passar esse ovo em todo o seu corpo e vai pedir pra tudo que for de ruim sair da sua vida, sair maus pensamentos, sair tristeza, angústia. Você vai pedir pra que tudo que for de ruim, em todos os aspectos da sua vida, vá embora. Você vai chegar no meio de uma rua, pode ser a rua da sua casa, mas tem que ser feito no meio de uma rua. Vai virar de costas pra essa rua e vai jogar o ovo pra poder quebrar. E vai embora sem olhar pra trás desse ovo quebrado. Chegue em casa, tome um bom banho e possa curtir isso à noite. Que isso se chama quebra-agé. Boa. Vamos fazer. Fazer o mais rápido possível, né? Exatamente. É indicado, né? Pra já se purificar. Pra já se purificar. O que é agé, pras pessoas que não sabem? A agé, na verdade, agé a gente costuma dizer que é fofoca, feitiço... Negatividade. Negatividade de uma forma geral. Existem diversos tipos de agé, mas é uma palavra genérica pra tudo que é ruim, podemos dizer assim. Ok. Vamos lá, vamos atender agora a Masileide Alves de Souza. 26 de janeiro de 68. Pergunta pro Babadu. Conseguirei firmar algum relacionamento amoroso em 2023, Masileide? Boa pergunta. É a pergunta de muitos. Pergunta de milhões pra muita gente. Muita. Todo mundo querendo encontrar sua alma, gente. Vamos ver, Masileide. Dois, quatro, seis. Masileide. Masileide, vai ser um ano muito bom, sim, pra você. Vejo que vai ser um ano onde você vai, sim, conseguir firmar um relacionamento. Não vai ser tão agora, pro imediato, pro começo do ano, mas depois do segundo semestre as coisas vão começar a caminhar pra você nesse sentido. Porém, o jogo fala que você precisa também trabalhar o amor próprio, pra gente conseguir que outras pessoas nos amem, nós primeiramente precisamos nos amar. E o jogo fala que você precisa trabalhar. Então, pegue essa primeira fase do ano e trabalhe um pouco esse amor próprio, que assim você vai conseguir atrair um grande amor pra sua vida. Boa sorte, Masileide. Boa sorte, Masileide. Estamos torcendo por ti. Babadu, eu quero agradecer muito a sua presença ao longo desses últimos tempos com a gente. Te convidar, obviamente, pra estar conosco em 2023, trazendo todas as suas dicas e orientações. E lembrar, galera, que quem quiser pode agendar atendimento com o Babadu, pelo WhatsApp 11... 968269321, 11, 968269321, ou chamar pelo Instagram, desculpa, BabaduOF. BabaduOF. Isso, chama lá, gente, segue lá que vou colocar algumas dicas lá durante esse período aí de final de ano pra que tenhamos todos um ano de 2023 abençoado. Que assim seja. Agradecer a oportunidade de ter passado essa fase do ano aqui no programa. E sim, com fé em Deus e no meu pai Xangô, estaremos juntos aí no próximo ano. Muito axé, boa virada de ano, viu? Axé para todos nós, Edu. Axé, pessoal. Axé, pessoal. Axé, pessoal. Axé, pessoal.